Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no meu canal PH Oficial com a participação da minha filha Laila Oi gente, pessoal Pois é, nosso vídeo aqui hoje vai relatar muitas coisas, tem um presente aqui que eu vou dar pra ela Que eu comprei pelo bom comportamento dela, a cara dela aí, ó Pois é, esse presente aqui eu vou dar jazinho pra ela Oxi, escutei um barulho aqui Vem aqui Laila, bora ver o que é, vem Parece que tem alguma galinha aqui, ó Essa pena de galinha Ó aí que eu encontrei Tá vendo? Ixi, bora ver se nós achamos alguma coisa aqui, Laila Ó, um cano aqui furado Eita Será que algum galinha andou por aqui, Laila, será? Hein Laila, será que alguma galinha andou por aqui? O que que tu acha? Pois é galera, vai curtindo, vai compartilhando Vamos fazer vídeo aí de trollagem com a Laila aqui, ó A cara dela, vamos fazer vídeo de trollagem com vocês Vamos andando aqui mais um pouco pra ver o que que nós achamos Pois é, igual eu tô falando pra vocês galera Tão mandando aqui pra ver se nós achamos alguma coisa, né Laila? Laila aí falando, ó, só de boa Vamos ver o que que nós achamos, vamos achando aqui um astelho, ó Ixi Um astelho, ó, cês tão andando de ver, ó, peraí Tá vendo? Um astelho aqui que a gente assou Nessa casa aqui mal assombrada Pega aí, Laila aqui pra ver se é de verdade Pega aí Viu? Ixi É de verdade, é? Não é de verdade Vamos andando aqui pra ver o que que nós acha Eita rapaz, uma moto aqui Pra ver a mal assombrada aqui Cheio de mato, cheio de coisa Eita Isso aqui ali Isso aqui não dá pra passar por aqui Vamos ver Isso aqui nós estamos andando aqui Nessa casa mal assombrada aqui, gente Vamos ver o pintário de carro ali Uma carrocinha aqui, ó Pois é galera, vamos continuar a nossa busca aqui Procurando uma coisa que tá escondida Não sei o que é O que tá escondido vai ser o presente da Laila Tá certo que ela vai ganhar por bom comportamento Você aí que gosta do nosso canal Curte, compartilha e comenta Para mais vídeos, tá entendendo? Olha lá ele aqui, ó Criadora de conteúdo digital Curte, compartilha e comenta Para mais vídeos aqui no nosso canal Vamos aqui entrando pra ver o que que acha Vem lá Vamos aqui entrando, ó Entrando aqui na mata Matagal pesado, ó A Laila tá entrando aqui Vamos aqui procurando Ver o que que acha Vem aqui lá Olha a Laila aqui Tá em pé Tá no meu braço Aqui um pneu véio, gente Ixi Focou Olha o pneu véio Um fogão véio aqui, ó Vocês tão vendo? Vamos ver o que que nós acha mais aí Tem mais coisa perdida aqui Tijolo véio quebrado Vocês tão vendo? Só coisa véio feia aqui Nesse lugar Casa ré toda estourada, ó Casa ré abandonada Se vocês gostarem muito desse vídeo Eu vou trazer mais tipos de vídeo pra vocês, viu? Com a Laila aqui Vocês tem que curtir E compartilhar Tamo passando aqui Puxa Laila, vai Curto, compartilha Um fogão véio aqui Aqui acham o pé de laranja Ixi, ó Coisa aqui me prendendo Tá cansativa aqui Curto, compartilha e comenta, galera Nosso vídeo aqui, ó Laranja Olha, ó Tudo sujo aqui Rapaz, pra que isso, né? Curte, compartilha e comenta, meus amigos Para mais vídeo Nós vamos entrar aqui Na mata Procurando aqui Né, Laila? Tá procurando o que, Laila? O que que tu tá procurando mais eu? Fala aí Fala aí, Laila Que que tu tá procurando Fala aqui, ó Pra câmera, ó Tá procurando o que? Aí tá procurando Quem berou Fala lá Nós vamos encontrar Achamos aqui outra planta velha, ó Outra coisa velha aqui A casa velha tá estourada As formigas, Laila Não tô formiga aí Vamos ver o que que nós achamos aqui, Laila, ó Olha lá Olha lá Olha lá Vamos ver o que que nós achamos Até achar o Kinder Ovo, né, Laila? Busca pelo Kinder Ovo Aí, procura, Laila Será que ele tá por aqui? Deixa eu ver se ele tá aqui nessa tela Tem uma tela aqui, velho Tem um negócio aqui Ixi Tá aqui não, né? Tem um pneu velho aqui, ó Só coisa velha antiga O dono daqui parece que não cuida bem Não sei O fogareiro velho aqui, ó Uma pia velha aqui largada Só coisa mesmo coisada Vamos achar o Kinder Ovo da Laila Viu, galera? Vamos à procura dele aqui Vamos Vamos à procura do Kinder Ovo Sabe onde é que ele tá Onde é que tu acha, Laila, que ele tá? Fala aí pra nós Dá uma opinião aí Fala aí Vamos procurar aqui o Kinder Ovo A Laila aqui sabe onde é que ele tá Eu não sei A Laila aqui deve saber Ixi Olha aqui, Laila Parece que ele tá aqui, ó Eita, o Kinder Ovo Laila achou o Kinder Ovo, gente, ó Olha aqui, Laila Laila achou o Kinder Ovo Eita, Laila E agora? Vai fazer o que com ele? Com ele E achar o brinquedo E achar o brinquedo Achar o brinquedo, né? Vamos embora ali Pra nós abrir ali Pra achar o brinquedo Pra ver o que que vem dentro Vocês aí que quiserem comprar um Kinder Ovo Compre aí, que é bom Deu um chocolate Vamos sentar aqui pra ver, ó Senta aqui Vamos abrir, abrir o Kinder Ovo Pra ver o que que tem dentro Olha, ela sabe abrir, ó Vamos ver um negócio brilhoso ali Temos isso aí, Laila Olha lá, abrindo aí, ó Ah, pra ver o que que tem dentro É uma colher, uma colherzinha aí, ó Enquanto isso, galera Curte, compartilhe, comenta Pra eu fazer mais vídeos assim Pra vocês Olha, ó Eita, Laila Procura, pra ver o que que tu acha Olha Deixa eu ver isso aqui, galera, ó Esse bichinho aqui que vem no Kinder Ovo dela Vem ver uma cartinha também, né? Deixa eu ver Mostrar aqui pra eles, a carta Aí a cartinha que veio, ó Vou passar aqui pra vocês de perto Que tá fofocando, ó Pera aí Aí, ó É isso aqui, ó Um dragão Não amarrasia não Daqui a pouco vai vir um adesivo Vou colocar aqui, ó Tá vendo? Esse aí que vem dentro dos Kinder Ovo Bota aqui, não Vai arrasar Olha aí, ó Vem um adesivozinho, ó Tão vendo? Vem pra lá, Laila Brim, brim, brim Olha o que que vem dentro, ó Chocolate, ó Você que tem seu filho e sua filha Compre o Kinder Ovo E faça a brincadeira de esconder ele, ó Vê o chocolatezinho aqui pra ela, ó Então ela vai comer, né, Laila? Não Vai jogar fora Vai jogar fora, Laila Vai comer? Vou comer Ah, sim Olha aí, ela comendo, ó Bota ela Comi, Laila Pra eles verem, ó Olha aí Eita, Laila Galera, muito obrigado aí pela Paciência de você estar assistindo nós Curte, compartilhe e comenta Para mais vídeos desse tipo Valeu!